Sabe quando você chega em um lugar na hora errada? Pois é. Depois de um dia longo de trabalho... Finalmente em casa. Voltei para casa e vi uma cena que eu preferiria não ter visto. Mãe? Cheguei. Estou morrendo de fome. E aí, Rafinha? Beleza? Gente, pensa em um dia correria hoje. A próxima vez vai ser muito mais. Vai ser pior, Gabriel. Olha. Vem, Rodrigo. O que foi? João, eu não quero conversar agora. Mãe, mas... O que aconteceu? Está tudo bem? João, me deixa. O que será que o Gabriel aprontou dessa vez, velho? Caraca, fazia muito tempo que eu não vi a minha mãe brava assim. Ela nem quis conversar comigo. Para a minha mãe não querer conversar comigo, ela realmente está muito brava. Então o Gabriel deve ter feito alguma coisa muito grave. Agora, o que será que foi? Eu espero que não tenha sido nada a ver com aquela história de novo de pod. Pelo amor de Deus, isso aí já acabou. Tenho certeza que há alguma coisa relacionada à escola, velho. Gabriel está indo mal no colégio. Isso está estressando bastante a gente aqui em casa. Bom, tem N possibilidades e a gente vai descobrir. Só vou esperar a minha mãe ficar mais tranquila, né? Deixa tá que tá. Mãe? Mãe? Oi, João Caetano. Oi, João Caetano. Peraí, ele está indo mal na escola de novo? Muito mal. Não sabia que era isso. Não está entregando trabalho. Trabalho valendo nota, João Caetano. As provas dele estão tirando nota péssima. Toda vez é a mesma coisa, mãe. Toda vez. Começa o ano, o Gabriel vai mal e no final do ano ele tem que se desesperar para conseguir passar. Mas como que você não viu isso? Como que eu não vi? Ué, você que é a mãe dele. Mas, João, eu não estava morando aqui, João Caetano. É, exatamente. Você está vendo? É por isso que você voltou. Agora você vai ter que ficar no pé dele. Mas, mãe, olha, vou ser bem sincero. É a única obrigação do Gabriel. Ele não faz nada mais. Hoje em dia nem o quarto do Gabriel ele arruma mais, gente. A gente tem funcionária, a gente tem cozinheira, vocês acreditam? Ele chega aqui e pede para a cozinheira. Olha, eu quero comer hoje o estrogonofe. E ela vai lá e faz para ele. Agora nem estudar o menino vai... Não, não é possível. Isso aqui é o combo. Eu acho que isso foi o grande mal do Gabriel. Ter tudo na mão. Tá. E agora? O que a gente vai fazer? Agora eu dei uma escintada nele. E eu acho que nós vamos ter que tirar aquele computador do quarteiro. Tá, tá. Ei, relaxa. Eu vou ter uma conversa com ele de irmão para irmão. Você sabe que ele me escuta bem, tá? Enquanto isso... Você fica aqui. De boa. Tá bom? E antes para a cabecinha? Nada. Vou guardar para você. Tá? Beijo. Antes que sobe para mim, né? Eu vou ser sincero. Eu já tive a idade do Gabriel e sei que nessa fase é complicado você se interessar para a escola. Coitadinho até dormiu depois da surra. Mas como um bom irmão, eu quero ajudar ele. E eu pensei que seria legal se talvez eu fizesse os trabalhos dele da escola. Nossa, minha mãe deve ter acabado com ele, velho. O cara dormiu depois de levar uma surra. Tá, gente. Pode ser que talvez o que eu tenha fazendo seja errado, mas... Sei lá. Eu quero poder ajudar o meu irmão. E... Não sei. Talvez seja a melhor opção. Eu... Sei lá. Fazer o trabalho para ele. Eu acho que se eu tivesse um irmão mais velho ele faria a mesma coisa por mim. Ou não. Ou eu sou muito bonzinho. Bom, com a ajuda da internet hoje tudo é mais fácil. Né? Na minha época que eu estudava, gente, não tinha internet assim. Todo mundo tinha internet em casa. Então a gente tinha que fazer trabalho usando o livro. Mas hoje como a gente tem internet, hoje é tudo mais fácil. Ó, tá vendo esse carro? Eu deixei esse carro aqui porque um dia eu vou ter ele. Tudo que eu quero conquistar na minha vida eu deixo assim para ficar vendo todo dia. Mas enfim, vamos ao que interessa. Posso ligar o computador? Deixa eu ver que tipo de trabalho que ele está precisando fazer. Livros de... Out of this world. Olha a letra do Gabriel. Caraca. Que letra horrível. Nossa, parece a minha. Ok. É de cristã de educação. O que mais que ele tem aqui? Filosofia. Caraca, quanto livro, velho. Agora eu estou pensando melhor. Eu não sei se eu vou querer fazer isso aqui, não. Olha o Gabriel aqui, ó. Esse aqui ele sempre leva com ele. Cubo mágico. Logo, logo, novidades, gente. O Gabriel vai vender o cubo mágico dele em todas as lojas de brinquedos do Brasil. Então já vai guardando dinheiro. Porque ele além de vender, vai te ensinar a montar cubo mágico. Isso aqui é uma maneira de ele conseguir pegar várias gatas. Está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se ele não está levando nada de errado para a escola. Ok. Isso aqui é... Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tudo. Tudo. O que está acontecendo aqui? Nada não. Nada. Não parece que é nada. Ah... Coisa minha e do meu irmão, ok? Ah, ok. Para Gabriel. A melhor parte de ir para a escola é poder te ver. Espero que nós possamos continuar nos encontrando. P.S. Amanhã não dá para ir porque estou mal em matemática. M. É por isso que o Gabriel está indo mal na escola. Ele tem uma namorada aqui? Não sei. Ele recebeu aqui um... E M. Você já sabe quem é, né? Não. M. Madu. Madu. Óbvio que deve ser ela. E é por isso que ele está indo mal na escola. A minha mãe disse que ele não está entregando trabalho. Inclusive ele acabou de levar uma surra por causa disso. Que droga, viu? Eita. Eu cheguei nesse péssimo momento. É, eu também. Mas eu vou encontrar com a Madu agora. Eu vou tirar e lempar essa história. Se o meu irmão não voltar a ficar bom na escola de novo, ele vai ter que deixar de ficar com a Madu. Eu vou proibir os dois de se encontrar. Eu vou lá agora. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Oi, João. Oi, Madu. Tudo bem com você? Não muito. Não entendi. Por que você me chamou aqui? Fechou? Fechou. O que foi? Olha... Madu... A gente já teve problemas no passado. Sim. Sim. E você falou para mim que você ia mudar. Sim, eu também. Eu achei que você iria mudar. Mas pelo jeito não. O que? Agora além de ficar inventando um monte de mentira, você vai ficar criando confusão na vida do meu irmão. Vai fazer ele ir mal na escola. É isso? João, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Olha, eu vi a cartinha que você fez para o Gabriel. Dizendo que está ótimo se encontrar com ele antes da escola. Que quer continuar e tal. E a Deia até colocou a sua assinatura. Ele colocou um M lá. O que? E aí eu vim aqui para conversar com você sobre isso. Mas João, eu não estou entendendo. Olha, me escuta. Vocês são novos demais. Tudo bem. O Gabriel tem vida dele. Ele pode namorar. Vocês podem ficar juntos. Beleza. Só que ele está fazendo mal para a escola. Ele está indo mal na escola. Entendeu? Ok, João. Mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou entendendo. Eu estou falando para você deixar o meu irmão. Mas João, pelo amor de Deus, faz um ano que a gente não se fala. Você vem aqui e eu chego aqui. Tá louca? Quase isso. Eu chego aqui e você começa a surtar comigo. Eu não estou entendendo o que você está querendo fazer não. O que você está querendo me falar. Minha cabeça está confusa. Eu não estou entendendo. Direto e reto? É. Você está atrapalhando o meu irmão na escola. Ponto. João, mas não tem como. Eu não fiz nada, João. Como eu não ouvi a cartinha? Que cartinha, João? Você está louco? Deixa eu falar um pouco. Vai, se explica. Que cartinha é essa? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu não escrevi cartinha nenhuma para o Gabriel. Para o Gabriel. Vocês não estão ficando? Não. A fila andou, querida. Eu nem falo mais para o Gabriel. Está mentindo para mim. Ai, João. Mentindo. Eu estou vendo a sua cara mentira. Você é a cara da mentira. Ai, João. Olha, você está falando para mim. Eu cheguei aqui e você nunca mais mandou mensagem. Nunca mais perguntou se eu estava bem. E nananã. Ai, você me chama aqui. Do nada, você me liga. Falando que precisa conversar comigo. Eu não estou entendendo. Você está me ofendendo. E eu não fiz nada. Ai, você precisa entender. Eu não mandei cartinha nenhuma para o Gabriel. Entendi. Então, você quer mentir para mim? A gente vai lá na parte para resolver então. É possível? Não. Eu vou embora daqui, João. Não, você vai comigo. O que é isso? Você não pode fazer isso não. Eu posso sim. Já fiz. A gente vai lá na parte. Depois eu vou tirar para a escola. Para casa. Tá bom. Vamos. Ainda vai ver que eu não estou mentindo. Palhaçada isso. Palhaçada. Você vai quebrar a cara agora? Ah, Madu. Você é tal da mentirosa. Eu invento um monte de coisa. Feio. Feio é você. Vamos então. Quer ser? E essa sombrancelha? Vai passar uma vergonha. Aham. Tá bom. Você acha que eu sou trouxa? Você é doido no meu irmão? Vamos ver. Olha, eu não vou nem discutir aqui com você para não fazer uma pergunta. Vamos. A partir daí você vai falar toda a verdade. Oi, João. Oi, Paty. Oi, meu amor. Tudo bem? Quer dizer... Oi, Madu. Ai, que péssimo jeito de me cumprimentar, né? Oi, Paty. Tudo bem? Oi, tudo bem, João? Beleza? Oi, tudo bem. Então, eu vim trocar uma ideia com você. Será que eu posso entrar? Você veio trocar uma ideia comigo. É, porque ela tem parte nisso. É. Ah, tá. Feliz de ver você, viu, Mário? Eu sei. Eu também, sempre. Animada, tá? O que é isso? A gente tá falando alguma coisa aqui? Não, não. Tá falando nada não. Não? Não. Eu adoro ela. Eu também amo ela. É? Vamos entrar, gente. É o brinquedo do Joaquim espalhar na casa. Então, Paty. A questão é o seguinte. Cheguei em casa hoje. Minha mãe tava surrando o Gabriel. O Gabriel até dormiu de tanto apanhar. Sério? Sim, de cinta. Meu Deus do céu. Entra aí. Parece que o Gabriel tá indo mal na escola de novo. Você acredita? Dá um papo d'água, por favor, que eu tô bem nervoso. O Gabriel não tá entregando trabalhos. E aí a diretoria da escola entrou em contato com a mãe. Assim, tá uma loucura. Aí o que eu pensei? Pô, já que o Gabriel não tá entregando trabalho, vou ajudar ele a fazer os trabalhos. Ah. Peguei a mochila dele pra ver o que tinha esse trabalho e encontrei uma cartinha. Com a assinatura dessa menina. De novo, Madu? Deixa eu te explicar. Você já não tinha parado com isso? Eu não fiz nada. Não fui eu que mandei essa cartinha, Patrícia. Mas a M do que, então? João? João, não fui eu. Eu já disse. Ele me chamou do nada. Fez eu entrar no carro. Começou a discutir comigo. Não deixou eu falar nada. Não deixou eu me explicar. Você sabe muito bem que eu tô com... Né? Que eu não tenho por que estar encontrando com o Gabriel. E o Gabriel nem quer me ver. Vocês sabem. É isso. É verdade, né? Vamos lá. O que tá acontecendo é o seguinte. O Gabriel tá encontrando a M e a... A M? Pode ser. Mas pra mim não faz sentido M. Porque afinal de contas ele tá quase com a L, né? Mas... Como assim com a L? Na verdade não dá muito não, né, gata? É... É assim, João. Deixa eu te explicar uma coisa. Pera aí. Quanto tempo eu dormi que o meu irmão saiu de uma pra outra? É... É que é assim... Não, não. Ele não sai... Calma, Madu. Ele não tá com outra. É... É que é assim, ó. Desde que aconteceu todo aquele rolo lá que a Madu tava grávida, mas não tava, né? Que foi um engano, né, Madu? Foi. Foi um engano. Aí ela fez algumas coisinhas, né, Madu? Umas coisinhas meio assim, né, chatas, né? Aí desde esse tempo o Gabriel acabou assim, que na época ele conheceu outra menina, assim, né? E aí essa outra menina... Meu Deus, a gente já tem 15 anos. Ele ficou mostrando dessa outra menina. O nome dela é Lavínia. Lavínia. Mas não, eles não tão agora junto. Pathy é bom, né, Pathy? Não, eles... Eles não tão... Eles não tão junto. Tipo, quase junto. Eles não saíram pra um piquenique esses dias. Eles não saíram pra... Pra ficar junto, entende? Pathy, você tá meio estranha? Não, não. Não tem nada estranho. É só que eu tô contando pro João que não aconteceu. Ok, Pathy, a questão é o seguinte. O Gabriel tendo mal na escola, eu preciso dar um jeito nisso antes que ele reprove e quase reprove o passado. Mas será que isso tem a ver com o fato de ele estar contando de uma menina? Sim, óbvio que tem. Porque eles estão se encontrando antes da aula. Então provavelmente ele acaba faltando algumas aulas sem a gente saber. Eles estão se encontrando. Mas essa pessoa... Eles ainda não estão se encontrando. Eles estão... Bom, até onde eu sabia não, né? Só se tiver então uma terceira menina no rolê, velho. É? Meu Deus, o Gabriel realmente tá pra frente, hein? Mas por que então você não pergunta pra ela? Então... Quem é? Você pode marcar um encontro comigo? Tá. Com essa lavinha que eu vou lá agora. Agora? Agora, é. Eu tô com fome. Já aproveitei e comi um McDonald's. Tá, peraí. Marca no McDonald's, sei lá. O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Não é eu? Esse aqui que eu pense o quê? Ele é do que então? De mozão? Oi, o Gabriel. Oi, o Gabriel. Oi, a Vinha. Oi, a Paty. Não tô com a voz um pouco rouca mesmo. Tudo bem? Viu? Deixa eu te falar. É... Você consegue me encontrar no McDonald's agora? Isso! O McDonald's lá perto da casa da minha mãe. Não, quero só conversar a noite das meninas mesmo. Pode ser? Então tá bom. Isso daqui uns 20 minutos, tá? Beijo. Tchau. Deu certo? Vamos lá, vai. Ela sentou rápido a minha cheia e vindo. Ela é minha amiga, né? Ok. Você tem alguma trenta com essa menina? Gente, para lá, o que é? Oi, João. Como aqui? A menina chega. A menina chega. Eu roubo o Gabriel de mim. Aí você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fique feliz? Patrícia, o que tá acontecendo aqui na sua casa, velho? Não, não tá acontecendo nada. Tá acontecendo. Pode contar com ele. Vamos carcar um dia para contar. Você quer ir comigo lá para conversar com ela ou não? Quero. Inclusive, eu acho ótimo. Então tá, vamos lá. Vocês vão se pegar no cacete. Relaxa. Elas vão se pegar no cacete. Não vão não. Eu tô junto. Paty, eu não sou mais assim. Eu mudei. Não brinco mais de ela. Eu adoro ela. Obrigado pela água. Obrigado pelo seu tempo, tá? Tá. Bem-vinda. Beijo. Tchau. Vamos embora, Madu. Vou falar para você. Nunca vi isso. O MEC tá fechado. É? Estranho. É um requisito. Mas tá. Madu, sem treta. Pelo amor de Deus. Não vou brigar, João. Já falei. Eu te conheço muito bem. Eu sei como é que você é. Eu sou da paz. Dá para vir pela tua cara de paz. Você é a própria pomba da paz. Eu sou. Vamos por aqui. Tá bom. Então vamos por aqui. Tá. Mas só me atualiza da história antes de eu conhecê-la. Para eu entender. Tipo, ela já namorou com o Gabriel? É isso? Ai... Ela gostava dele. Ela queria separar a gente. Tipo, pipipipopopó. Mas eles se gostam. Aquela coisa. Ah, eles se gostam? E você sente ciúmes? Não. Não? Tem certeza? Absolutamente. Você tem uma cara de quem está com ciúmes. Não. Tá. E onde ela está? Hum... Será que é aquela ali? Eu não sei. É. É? É. Oi, Lavinia. O que você está fazendo aqui? Oi, Lavinia. Oi, Lavinia. Não estou entendendo. O que você está pirando fazendo aqui? Cadê a Pireia? Pireia. Calma. Não, meninas. Por favor. Não, não, não. Por favor. A gente está no meio da rua. Está cheio de gente olhando para nós. Vamos sentar e conversar. Você não queria conversar comigo? Não. Eu não estou entendendo porque essa garota está aqui. Senta. Por favor. As duas. Calma, Lavinia. Tá, a Paty falou que eu ia vir, é isso? Aham, cadê a Paty? Então, ela não veio e só eu vim, só vim eu. Só você? Só eu. E o que ela tá fazendo aqui? Ai amor, não gostou? Você tá incomodada demais, tô achando. A conversa entre eu e o João, não sei o que você tá fazendo aqui. Ai meu amor, eu vim, você não sabe nem o motivo, fica quietinha, ouça que você não é mais. Oh, por favor, por favor, tá? Gente, é sério, não vou passar vergonha aqui não. Seguinte, Davina, eu vim trocar uma ideia com você, primeiro pra te conhecer, né? É um prazer te conhecer. Prazer. Você que é namorado do Gabriel? Não, não namorada, tipo, a gente se gosta, mas a gente não namora. Óbvio que eles não são namorados. Ah tá. Sabe o motivo? Sei amor. Gente, por favor, para com isso. Olha, eu vi a carta que você fez pro Gabriel e eu vim conversar sobre isso, entendeu? Eu acho que você... Tipo assim, tá tudo bem vocês se gostarem, mas eu acho que vocês precisam dar uma pausa nisso, porque tá afetando os estudos do Gabriel. Pelo menos, tipo assim, fim de semana você se vê, mas dia de semana não, sabe? Carta? Sim. Mas não sei não. Que carta é? A carta que você mandou pra ele, eu vi no meio dos livros e tal, você falou, tá ótimo te encontrar, tua manda e tal, tal, tal. Eu não mandei carta nenhuma. Nossa, mas essa menina é muito fingida, velho, meu Deus. Fingida por quê? Eu não mandei carta nenhuma. Foi você então, porque se não fui eu... Não foi eu, tava escrito um M na carta. M de Madhu. Peraí, qual é o seu nome inteiro? Lavínia Chimenez. Mas por que M? Você botou M o quê? De mozão? De maravilha? Por que que eu ia colocar M? Eu não mandei carta nenhuma. Nem eu? Isso quer dizer que? Se não fui eu. Eu não fui... Tem certeza que não foi você? Absoluta, Lavínia. Você não tá fazendo... Você não tá mentindo de novo? Não, não tô. Eu não fui. Eu também não. Então, se não foi você... Tem uma terceira pessoa. Não, não pode ter uma terceira pessoa. Foi a Madhu, tenho certeza. Não fui eu, cara. Qual que é o seu problema? Para de ser assim. Eu acho que não há mais o Madhu. Ela tá falando sério. M de Madhu. Não tem outro significado. Para. Madhu. Madhu. Pelo amor de Deus. Madhu. Gente, por favor. Gente, por favor. Tá vendo como ela é? A gente não pode sair com ela. Você chegou aqui e me chamou de piranha. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Presta atenção. Vocês estão entendendo que vocês três estão sendo trouxas juntos. Por que vocês não se unem pra falar com o Gabriel? Cara, primeiro que eu não quero nem cogitar pensar que ele está com outra pessoa. Eu não sei o que é pior, estar com essa asinha aí ou estar com a outra menina, né? Porque olha só por Deus. Você não tinha esperado? Você já não estava com o outro? Por que você está devendo ser xilique? E você? Gente, pelo amor de Deus. Chega. A gente tem que se ajudar. Se ajudar, João? A gente precisa descobrir quem é essa Amy. É a Madhu. Nossa, Madhu. Não, não, não. Chega. Madhu, vamos embora. Não, mano. Você nem me conhece, garota. Calma na boca, velho. Madhu, vamos embora. Madhu, foi um prazer te conhecer, tá? Um prazer em tudo. Um abraço. Beijo. Você consegue ir embora sozinho? Comigo. Pra cá, Madhu. Vambora, vai. E você se toca. Vambora, Madhu. Vai. Tchau. Tchau. Meu Deus. Você é maluca mesmo, viu? Ai, esse menino é uma abusaca do caramba. Meu Deus do céu. Tá, mas agora a gente tem que descobrir quem é essa Amy. Não sou eu, João. Eu juro que sou eu. Eu já entendi. Caraca, o Gabriel... Vai gastar a mamãe.